Olha, pra você sair do aluguel, o que você precisa? Uma condição que não pese no seu bolso, que seja sem burocracia, principalmente você profissional liberal, autônomo, você que é comerciante. Então vamos lá. Plano direto nesse empreendimento The Gate, com obras iniciadas e ritmo acelerado. E olha como é fácil demais você comprar hoje. É, o plano direto você financia o valor do seu imóvel direto com a construtora, você só precisa trazer o RG, CPF, comprovante de endereço e o seu financiamento é aprovado no ato. Com uma entrada super facilitada e o saldo em pequenas parcelas, você consegue financiar o seu imóvel em até 240 meses direto com a construtora. Você entendeu? Com 240 meses a parcela não vai pesar no seu bolso. Não precisa juntar aquela papelada, é real, porque basta trazer. RG, CPF, comprovante de endereço. Então já vamos começar a pensar pra esse ano você comprar seu apartamento, pra você já vir agora, ou até mesmo esse final de semana já traga a sua esposa e você vai se encantar. Porque The Gate, como eu já te falei, aqui você tem já um empreendimento com obras em ritmo acelerado, com três opções de metragem, 66, 74 ou 81 metros quadrados. Dois dormitórios com suíte ou três dormitórios com suíte. Diferencial da planta com amplo terraço. Amplo terraço e você ainda ganha a churrasqueira que é entregue, prontinha no seu terraço. A localização? Fica na rua do Parque Shopping Maia e bem próximo do Bosque Maia. Agora eu vou te encantar com lazer. Piscina adulta ou infantil, piscina coberta e aquecida, fitness com mais de 300 metros quadrados. Tem lazer pra todas as idades e muito mais. Rua Dona Tecla 668, telefone 49689300, realização Vegas, JJO e plano direto. Vai financiar até 240 meses, basta trazer? É em GCPF comprovante de endereço. Vem pra cá.